E fechando o nosso giro, vamos para a primeira turma. Um técnico de segurança conseguiu reverter a demissão por justa causa aplicada após uma explosão em uma distribuidora de gás. Para a turma, não ficou comprovado que o profissional teve culpa pelo acidente. O técnico de segurança do trabalho era empregado da Liquigás Distribuidora. De acordo com o processo, ele foi acusado pela empresa de negligência e indisciplina por causa de uma explosão durante o horário de expediente. Em defesa, o profissional apresentou provas de que estava fora da empresa no momento do acidente, causado pela realização de uma solda na área de operação de gás. Ele também comprovou que não havia sido consultado sobre a execução do procedimento. A explosão ocorreu em uma das distribuidoras da Liquigás em Pelotas, no Rio Grande do Sul. Um homem morreu e diversas pessoas ficaram feridas. O acidente, inclusive, causou danos em imóveis situados a mais de 300 metros do local. No processo, a distribuidora defendeu que o técnico deveria ter suspendido o serviço enquanto se ausentava, porque a quantidade de gás tinha de ser medida periodicamente. O empregado, ao pedir a reversão da justa causa e o pagamento das verbas recisórias, apresentou um documento de interdição do local por falta de condições mínimas de segurança. Para ele, falhas nos processos da própria empresa, sobre os quais ele não tinha interferência, foram a causa da tragédia. O Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região, no Rio Grande do Sul, acolheu o recurso do técnico em segurança do trabalho. O TRT concluiu, entre outros argumentos, que a principal causa do acidente foi um vazamento de gás potencializado por uma estrutura clandestina que servia de depósito de botijões de gás, construída em 1985. Mas a empresa recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho. O relator do recurso da Liquigás na primeira turma foi o desembargador convocado, João Pedro Silvestrin. Eu examinei com bastante cuidado os termos em que o regional proferiu o acordo e afastou a questão do reconhecimento da justa causa, mas me parece que, para concluir de forma diversa, eu teria que efetivamente reexaminar o conjunto fático probatório, porque o regional fez a valorização da prova, e a valorização da prova se dá no âmbito ordinário e não no âmbito extraordinário. A primeira turma seguiu o entendimento do desembargador convocado no sentido de rejeitar o recurso devido à impossibilidade de reexaminar fatos e provas. Assim, ficou mantida a decisão do regional que reverteu a demissão por justa causa do empregado. Legenda Adriana Zanotto